Dois camarins, um de cada lado. Avon apresenta a linha Encanto, com Mayara e Maraíza. Deitada em uma cama, Maraíza toca violão. Pele macia e perfumada. Uma mão espalha o hidratante. Elas no palco. Maraíza na cama. Mayara passa o hidratante. 48 horas de hidratação. Maraíza pega seu violão. As paredes que formam o camarim se erguem. Mayara veste seu casal. Se sinta, se ache, elas estão em um palco iluminado. Vários hidratantes. Avon, beleza que faz sentido.